Em 93, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos gambas. 4 a 0 pro Verdão. Hoje, dia 12 de junho, a maioria dos brasileiros comemora o Dia dos Namorados. Mas nós, palmeirenses, temos uma comemoração diferente. Porque pra nós, o dia 12 de junho é o dia da paixão palmeirense, que marcou um título muito importante da história do Verdão. Você sabe essa história? Vou começar contextualizando que a situação do Palmeiras não estava nada boa, viu? A gente vinha de um jejum de quase 17 anos sem levantar uma mísera taça sequer. Situação bem complicada. Inclusive, no ano anterior, em 1992, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista. E foi o mais longe que chegamos nesses anos todos. Então, vocês já podem imaginar a pressão que tanto os torcedores quanto a equipe vinham sofrendo pra ganhar esse título. E aí, como nada na vida do palmeirense vem fácil, a final era contra o nosso arquirrival. Sim, os gambas. Esse título foi decidido em duas partidas. As duas aconteceram no estádio do Morumbi, numa época deliciosa que enche a gente de saudade em que as torcidas adversárias podiam estar nos estádios em clássicos e eram divididas assim, meio a meio. A primeira partida dessa final aconteceu pra um público de mais de 93 mil pessoas no Morumbi. E apesar da superioridade técnica do Palmeiras reforçada pela mídia, nós não saímos na frente nesse confronto, viu? Pelo contrário. Saímos atrás do marcador com um gol do Viola lá pro time de Itaquera. Gol esse, inclusive, que ficou marcado como uma grande provocação à torcida palmeirense. Porque assim que fez o gol, o Viola imitou um porco de forma a provocar a torcida palmeirense. Inclusive, a torcida lá de Itaquera gritava nas arquibancadas Chora porco imundo, quem tem Viola não precisa de Edmundo. Tentando aí dar uma cutucada no craque palmeirense. Vale lembrar que essa primeira partida não contou integralmente com o Evair, o nosso matador. Ele vinha se recuperando de uma lesão, então ele entrou só no finalzinho no lugar do Maurílio. Essa foi uma decisão do então jovem técnico, ainda inexperiente, Vanderlei Luxemburgo, que inclusive havia assumido o Palmeiras semanas antes das finais no lugar do Otacil. Fim de jogo e agora o foco era total na segunda etapa dessa final. Então Vanderlei Luxemburgo, a fim de evitar esse assédio da imprensa e ter um treino mais tranquilo, levou toda a equipe do Palmeiras pra treinar em Atibaia. Aliás, o Zinho, na época, chegou a responder essa provocação do Viola. Ele disse que se o Viola quis brincar com a torcida do Palmeiras, tudo bem. Mas que se ele tentou ofender o torcedor palmeirense, isso realmente foi uma atitude nada profissional e ele aproveitou pra dar uma alfinetada no rival. Falou que se os jogadores começarem a entrar nessa onda de porco, de gambá, que aí realmente a coisa ia ficar séria. E ainda brincou. Como é que faz mesmo um gambá? No fim das contas, o Vanderlei Luxemburgo usou tudo isso que aconteceu como um combustível, um estímulo pra que o time do Palmeiras tirasse forças de toda essa provocação pra mandar ver no último jogo da final. A grande final aconteceu, então, no dia 12 de junho de 1993, lá no estádio do Morumbi, pra um público de mais de 100 mil pessoas. O Palmeiras venceu os gambás no tempo normal por 3 a 0 com gols de Zinho, Edilson e Evair. Porém, o regulamento da época indicava a necessidade de uma prorrogação pra ratificar o título. E aí, o nosso matador, Evair, cobrou um pênalti, o Palmeiras estava com um jogador a mais, inclusive, marcou o gol do título que fez o Palmeiras levantar essa taça aqui, que, na minha opinião, é a mais bonita que o Palmeiras já levantou. Ah, e esse título veio pra marcar o início de uma parceria de muito sucesso entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Parmalat. A empresa italiana de indústria alimentícia patrocinou o Verdão em uma de suas eras mais vitoriosas. É claro que esse título veio pra lavar a alma do palmeirense, né? Sair da fila numa goleada de 4 a 0 contra o maior rival depois de tanta provocação, ninguém poderia ter escrito um roteiro tão perfeito quanto esse. E você acha que a torcida do Palmeiras deixou barato a provocação? De jeito nenhum. Lá das arquibancadas do Morumbi, vocês ouviam a torcida gritando chora, viola, imita o porco agora e chora, Marcelinho e mundo o seu salário é o café do Edmundo. Inclusive, eu vou pedir uma licencinha aqui pra vocês pra ler um trecho desse livro aqui Corinthians vs Palmeiras uma história de rivalidade do Antônio Carlos Napoleão uma parte em que o nosso querido amigo Mauro Betting fala sobre a sensação dele com esse título. Abre aspas. O Morumbi parecia meu como fora todo do Palmeiras no jogo e na prorrogação e lá fui eu correndo para o último degrau da arquibancada encostar a barriga no parapeito e soltar a voz. Não mais para pedir garra, raça, time, presidente, título só pra pedir a bênção por aquele momento de redenção. Eu pude gritar para todo Morumbi ouvir que naquele 12 de junho de 1993 o Palmeiras era o campeão e justo contra quem? Contra o time que o Palmeiras deixou na fila em 22 de dezembro de 1974. Um troco que só poderá ser dado se um dia o Corinthians deixar o meu time na fila e depois sair de outra fila diante do Palmeiras. O palmeirense poderia ficar mais tantos anos sem título se soubesse que voltaria a ser campeão contra o Timão. É essa rivalidade que chuta a bola do futebol para frente. Vou aproveitar para finalizar e deixar uma dica aqui para o seu dia dos namorados. Chama o seu par para assistir com você juntinho o filme 12 de junho o dia da paixão palmeirense porque vale a pena traz relatos muito legais de ex-jogadores ex-técnicos ex-presidente do Palmeiras pessoal da mídia sobre a conquista desse título tão importante da nossa história. Não deixa de seguir essa voia aqui em todas as redes sociais curtir e compartilhar esse vídeo porque como eu já falei para vocês aqui vocês vão ter sempre aulas de arquibancada e de história do Palmeiras.